Capetão morre. Ajuda o Capetão. Vai lá ajudar o Lívia. Portão, é onde? Meu Deus! Caralho! É no... Foi out. Ixi! Ixi! Ele quase me deu o hug da vida dele e quitou, mano. Que coisa que fica, careca. Ele quitou. O Atalho. Eu não fiz nada pra ele, eu juro, eu juro. Ô mano, tô tirando o Totem aqui, véi. Sobrei em mim. O Lobinho tá 4.6 agora, não? Não. Tá, tá, tá. 4.6 e ele pega 4.8. Sai! Vai tapar. Oxi, ele tacou o fogo reto, mano. Que poder é esse, mano? Oxi. Que poder é esse, mano? Cara, ninguém voa então em check, mano. Oxi, oxi, oxi. Que desgraça! Vai tomando com todo mundo. Mano, eu fui pra Paris e ele tacou fogo na janela. Tipo, ele nem tentou me acertar. Eu acho que ele travou o Nintendo. O Leo Sunga, véi. Caraca. Ah, mais um DC, que isso? Pô, é um cães a streak, hein? Com certeza que foi porque ele ficou lupando sozinho na check, mano. Puta merda, véi. Ah, mano. Ah, véi. Eu fiquei muito triste agora, véi. É a play milenar do barril, véi. Veio em mim na janela do set. Levanta no breakout, levanta no breakout. Levanta no breakout. Eu vou ir pra Paris também. Eu vou ir pra Paris. Eu achei pra Paris. Voltou aí, voltou aí. Voltou aí, voltou aí. Voltou aí, voltou aí. Voltou aí. Voltou aí. Voltou aí. Voltou aqui. Voltou aqui. Voltou aqui. Voltou aqui. Voltou aqui. Como é que ele tem? Calma aí, ônizão. Não é assim que funciona o seu boneco, não. Ele tem e eu não sei o que, mano. E vou. Foi no game de vocês aí. Meu Deus, ele quase errou. Por que você não pega, ônizão? Não chutou, não chutou. Eu sei que você tem Dark Shade, ainda adianta. Vai cair igual, quer ver? Pega o Igona. Eu tô, eu tô, eu tô. Mano, ele tem Light Born, véi. Meu Deus. Ah, então... Não tem não, não tem não. Você cegou ele, sabe? Algum risco do Igona aí, Sadzu. Por que que minha lanterna não fechou na cara dele? Obrigado, hein. Ele se mirou na cara errado. Eu vou morrer agora que eu parei pensando. 90. Eita. Tem um Igona aí no sonho. Seca ele, seca ele. Quero ver se ele não era too high. Eu tô, Dracarys. Poxa, ele curvou pro outro lado, eu acho. Eu vou pro frente. Eu vou pro frente. Eu vou pro frente. Ele é bem burro, tá? Tá um a um na main aqui agora. Eu e ele. Agora o Vant vai lá na main. Eu vou pro frente. Eu vou pro frente. Vai ficar mais uma? Puxa,. Ué. Nossa, ele era diferente mesmo. Ele da Flix, mano. Gostei, geld. é um belo fake será e é muito caso deve ser try hard deixa 99 galera e tenta poupar junto comigo e atingir 99 tem o xiii meu deus do céu é não atingir 99 eu poupei porque eu poupei porque o joelho joelhinho era o dia de pichonner oxi vamos soltar o jeito para ver se tem ruim agora oxi mano eu vi ele sumiu na minha frente ele não veio o xiii tá me olhando aqui ele vai subir vai fora daqui tá cozido tem que apertar o v pra al �io pro joelho ôESSI morar mano oxi o chute o chute o chute o chute o chute o chute o baú um baú aqui não deu pra agachar nessa porra caralho eu levanto eu levanto eu acho que não dá pra levantar esse aí não esse cara é pc mano como é que é o urício não é urício é urício inglês mas ele achou que você continua na mesma pedra ele não se acha que não quer jogar mano e o lado ali e isso é uma mureta porra eu acho que eu morri agora mano a cara tinha queijo na mão e ele jogava faca no lixo e o queijo lhe enfiou na bunda esse cara é ator ele não tinha enfiado o queijo no cu mano ele tá vivo ainda tinha o queijo no cu e deixou a mão lá e botei a mão dele eu caguei o queijo na cara desse gosto de vergonha o queijo na cara de dracariz dracariz ele tá louco ele tem bambu do que to 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 mano quanto de ser hoje velho que que é isso mano quem tá no gen aqui no novel velho eu tô no sete nossa terei dois aqui você que tá aí então o sprint o leite voou voou nossa entendi ele voltou aqui o dracariz caralho é mó cuidado da porra né quando ele dá o voo só nos passagens nossa eu saí vivo daquele canto mapa como tanto sete você tá ele quitou meu deus do céu nossa aonde que faz para desativar isso esse clipe deve ter sido incrível clipe a dracariz eu saí vivo daquele canto tá que pariu é nada a livre é fraca ela fez o pep um dia não nossa ele rouou olha vai pegar ele esgolvou velho quase igual ou que vandeira não caiu eu sou ou não mano vou pegar a porta daqui doito eu não não sei eu tô no seis não acho que dá eu tô no seis não eu tô no seis não não consigo tá aberto não tá comigo o seis tá comigo o seis tá comigo o seis tá comigo o seis fica falando aí porra é mano parece isso é que na minha visão parece até lá mano é scream velho pelo marco que scream mano tem que não falar pra mim tem que não falar pra mim não é mas o 3 gen é aqui Ele foi por nem da meia, foi por nem. Ah, tá lá na meia. Foi você, velho. Foi a meia na meia. Tá aqui. Calma, deixou... Tem palestrinho no site, tá na palestra da pedra. Ah, não, eu vou pegar a pedra aqui. Pronto, vamos testar se agora... Para de aparecer. Tá comigo na pedra, eu vou vir só dropar 6. Tô no meio do mal, tô no meio do mal. Tá comitando. Nossa senhora, eu vou dropar jungle. Não, foi por fora. Tá comigo na jungle do meio aqui ainda. Amassada. Ele por fora. Vai que vai, eu acho, tá? May ou 9. É, mano, agora tá usando... Falando bem assim, usar sobreposição de discord em jogo, pressione... Não, 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 pra machado. Ele viu vocês. Eu tô aqui também agora. Salvei, salvei, tem uns 15 lágrimas, calma aí. Eu dei 1. Não. Vou abrir essa porta, vou abrir essa porta. Abre, 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 tô no zero aqui. Ele voltou. Tô no zero com ele, tô no zero com ele. Ele voltou. Ah, tá. Eu chego na palest, eu acho. Dremei. Calma, tá comigo, tá comigo. Eu não vou poder abrir não, mano. Tá, agora eu abro. João, João. Toma, cat nozão. Ah, ele deu M1 e não deu cat, mano. Tem um breakable, tem um breakable. Foi no Dracarys, foi no Dracarys. Tem um breakable, mano. Fica safe, fica safe. Meu Deus, ele acha que eu tô lá ainda. Levanta. Dracarys, o céu, tem um breakable, cara. Mas dá pra levantar. Abre o portão do Dracarys, abre o portão do Dracarys. Vou dar uma volta atrás da man. Não, tem palestrinho. Tá aberto. Talvez eu chegue. Meu Deus. Ah, ele errou. Onde fica a outra parte? Meu Deus, é, 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 é um, três, 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 três. Falei que dava pra fazer os tempos. Caralho, mano. Era o Zé Kada. É impossível que eu morrer, ele tá no meio do mapa. O Kusta morreu mesmo. Meu Deus do céu. Pode tá no meio do mapa, aliás, não tem bagulho. É três, bem na esquerda, tá vendo? Se ele não chega, tem que tentar hatch. Chega? Ele tem que tentar hatch. Ah, hatch aí, hatch aí, na estrutura. A estrutura? Ah, não. Aham. Ele foi pro loop zonal. Ele foi pro loop zonal e vai tentar derrubar.